Música 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 Vá de seu copero, vá de seu vento, vá de sua purita, vá de sua purita Vá de seu copero, vá de sua purita, vá de sua purita Vá de seu copero, 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 vá de sua purita 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 Vá de seu copero, vá de sua purita Vá de sua purita Vá de sua purita Vá de sua purita, vá de sua purita Vá de sua purita Vá de sua purita, vá de sua purita 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 Onde está nosso orgulho, onde está nosso orgulho, é mais do que hora, já é mais do que hora. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. Agora olhem para mim, eu vou lembrar a vocês. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. A justiça dará, mas não faltará, e só será feita, quando rolar em as cabezas dos opressores. Grande mão, grande mão Oh meu, oh meu E de quem quiser E de quem vier Oh meu Grande mão Oh meu Oh meu Não! Não! Não sei não! Me dá as coisas como elas são! Mas vá frente e me olhe para trás! Puxa e não pode, você é capaz! O homem está so livre, Brasil não tem nem medo! Já tem liberdade, dele que se tem um deserto, é uma efetão! Puxa e não pode, essas grits, não tem de ordem! Puxa e não pode, essas grits, não tem de ordem! Não! 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 Não sei não! Não sei não! É da hora que eu não estou! É da hora que eu não estou! Puxa e não tem de ordem! Não sei não! Não sei não! Puxa e não! Não sei não! Não sei não! Não sei não! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Deixar os carros, sinal de solução O governo disso vai tomar uma providência Enquanto a gente espera o que acontece antes de emprego Desemprego Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Desemprego 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 Deixar os carros, sinal de solução O governo disso vai tomar uma providência Enquanto a gente espera o que acontece antes de emprego Desemprego Desemprego Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família Pai dos empregados, sustento pra família Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família E pera o dia a dia Pai dos empregados, sustento pra família Abertura Disfallada em sua mãe Assassinada ela foi Disfallada em sua mãe Assassinada e ... Saremo 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 Música O massacre está acontecendo Nenhum de noi ta percebendo O massacre está acontecendo Me aiuti, não está percebendo Já la llevo Já la llevo Já la llevo Já la llevo E sofrerá pela guerra Onde nada até a morte E sofrerá pela guerra É Se disseram o protetor de uma sociedade mais bom O que eles têm em mente, aquilo não é marginal Polícia, faz a verdade, filha da puta só vocês Intentando destruir a sociedade Não são pensamentos de otário Polícia, nos deixem em paz com a nossa aparência e os nossos ideais É Você sai do seu jogório para tentar esquecer Uma desculpinação que tem início de entender Se falam na rua, se acham no maior alvo Enquanto na nossa casa, nós chamamos mais caro Mas eles se esquecem Tempo que se tem que ir a ir como um cidador E soa por sequência com essa raça do caralho Tempo de inteligência, escolher da nossa empolga E decadência, polícia Nos deixem em paz com a nossa aparência e os nossos ideais É É Isso na puta racista, filosofias que não rojo Isso na puta racista, filosofias que não rojo Fultio É E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morre, ô E os da puta racista é filosofista que não morrer, ô CABO! Tchau, tchau 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 Tchau